Olá, boa tarde para você, eu sou Roberto Camargo e estamos de volta com mais uma edição do Governo Agora. Começa hoje mais uma fase da Operação Amazônia Azul, que tem como objetivo retirar os resíduos de óleo das praias do Nordeste e monitorar a região. O anúncio foi feito agora há pouco pelo almirante Leonardo Puntel, comandante de operações navais da Marinha, durante a entrevista coletiva que está sendo realizada no Ministério da Defesa. Hoje, dois navios estão sendo deslocados para o Nordeste para reforçar a operação. De acordo com o Puntel, vários pontos do Nordeste estão livres de manchas visíveis. O estado de Pernambuco já conta com seis dias sem manchas. A partir de agora, mais 24.500 escolas públicas em todo o país passam a ser atendidas com internet banda larga por meio do programa Educação Conectada. O objetivo é proporcionar aos alunos uma melhor condição de aprendizado e reduzir a evasão escolar. O Ministério da Educação liberou um total de 115 milhões de reais para o programa. Com esses valores que a gente está atingindo, a gente atinge quase todas, 56% das escolas urbanas no Brasil, com esse valor que a gente está colocando aqui, gastando por ano. E o que a gente tem? Região Sul, 4.200 desse modelo por terra, 4.226 escolas. No Sudeste, 9.706 escolas. No Norte, 1.717 escolas, mas o Norte acaba recebendo mais via satélite. Então, não é que o Norte é preterido e mesmo porque a quantidade de escola no Norte é menor. No Nordeste, que a gente está dando foco, são quase 7.000 escolas, 6.967 escolas. E no Centro-Oeste, 1.846 escolas. Foi lançada hoje uma das campanhas de solidariedade mais aguardadas do ano, o Papai Noel dos Correios. Há 30 anos, a empresa promove a campanha, que recebe cartas com pedidos de crianças e também de instituições parceiras, como creches, abrigos, orfanatos e núcleos socioeducativos. Qualquer cidadão pode se transformar em Papai Noel. Para saber como colaborar, é só acessar o site dos Correios. E após o Outubro Rosa, começaram agora as ações do Novembro Azul. A campanha é voltada para reforçar o diagnóstico precoce de câncer de próstata. A doença é a segunda mais comum entre os brasileiros, atrás apenas do câncer de pele. De acordo com o último balanço do Instituto Nacional do Câncer, cerca de câncer, cerca de 68 mil novos casos foram diagnosticados só no ano passado. E no Brasil, nove a cada dez homens com a doença têm mais de 55 anos. Neste mês, o governo pretende conscientizar os homens para a importância de cuidarem da saúde. O governo agora fica por aqui. Nos vemos na próxima edição. Até lá!